As Trevas da Noite As Trevas da Noite O frio é o açoite Eu não sinto sono Sede dor ou fome Só chamo teu nome Nas Trevas da Noite Percebam que é tarde E a cidade dorme É mais uma noite No ar pra descer Dentro e pouco tempo Vai clarear o dia Nem precisa aurora Quem não quer viver Já não sei ser vivo Ou apenas de eco Os Ecos da Noite Gosto a perceber As Tracas batidas Do meu coração Perdeu a razão De tanto sofrer Que triste verdade Que sonho tirano Não tenho teus braços O frio é o açoite Eu não sinto sono Sede dor ou fome Só chamo teu nome Nas Trevas da Noite Só chamo teu nome Nas Trevas da Noite Muito triste Este é a gente amar Pagoado sofrer por alguém Muitas vezes me entrego a bebida Para esquecer de quem foi o meu bem Na noite eu não posso dormir Fico a imaginar ela com outro alguém Os ciúmes roubou meu amor Eu fiquei curtindo esta dor Sem ela eu não sou ninguém Querida, se estás me escutando Por favor, não sorria de mim Eu estou aqui cantando Pedindo que voltes para mim Não adianta ter ciúmes Quando tenho a quem amar Você ouve nos causa a dor E a dor faz a gente chorar Querida, se estás me escutando Por favor, não sorria de mim Por favor, não sorria de mim Eu estou aqui cantando Pedindo que voltando Pedindo que voltes para mim Não adianta ter ciúmes Quando tenho a quem amar Quando tenho a quem amar Você ouve nos causa a dor E a dor faz a gente chorar O que faz a gente chorar Mas não ajuda a quem amar Eu tenho a quem amar E a dor faz a gente chorar Para te ver meu domingo Fiz uma concentração Concentrei meus sentimentos E também meu coração Já fiz a escalação Meu esquema está armado Não vou de volta o amor Vou mostrar fibra e valor Para não ser derrotado O meu clube é o bem querer Não quero jogar sozinho Tenho na linha de frente Paixão, amor e carinho Vou botar na meia cancha Muito beijo e muito abraço Marcando som de pressão Pra você me dizer não Eu não quero dar espaço Coloquei a inteligência Para jogar na defesa É o goleiro, é o bom senso O beco é minha esperteza Só assim eu tenho chance De ganhar esse torneio Com todo esse time aceso Vou pegar o teu desprezo E botar pra escandete Este é o futebol do amor Este é o futebol do amor Assim jogo preparado Prevendo qualquer trapa Passar Um beijo será a glória Um abraço a vitória E o casamento a taça E o casamento a taça Adeus, adeus, amor querido Eu vou partir Pra bem distante Eu seguirei neste momento É minha última canção Que vais ouvir Eu já não posso mais conter Meu sofrimento Deixe-me olhar mais uma vez Em teu rostinho Deixe pegar mais uma vez Em sua mão Do teu ouvido Quero lhe dizer baixinho Adeus, querida, vida Adeus, querida, vida Deixe-me olhar mais uma vez 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 E pra bem distante Isto é verdade Nem mesmo assim Eu deixarei de te amar Tens que ser forte Pense na realidade Se eu vou embora É porque te quero bem Meu coração Sei que pertence Para mim Na lei de Deus Já pertence A outro alguém Enxugue as lágrimas Que banham o teu rosto Pois deste jeito Também me fará chorar Eu vou partir Pra bem distante Isto é verdade Nem mesmo assim Eu deixarei De te amar Tens que ser forte Pense na realidade Se vou embora É porque te quero bem Teu coração Sei que pertence Para mim Na lei de Deus Já pertence A outro alguém Eu deixarei Eu deixarei Quando a tarde cai E a noite vem sortindo Lembro-me de uma loira Que sorriso tão lindo Recordo das horas Que nós dois juntinhos Nas sombras da noite Trocávamos carinho Que noces momentos Ficaram para trás Noites como aquelas Não voltarão Não voltarão jamais Nosso amor foi pouco Que logo terminou Foi como as folhas Que o vento levou Que o vento levou Crowns momentos Que matarão para trás Ficarão para trás Noites como aquelas Não voltarão jamais Nosso amor foi pouco Que logo terminou Foi como as folhas secas Que o vento levou Como as folhas secas Atrás dos montes onde a lua prateada Nem beijando a madrugada E desmaia sobre o mar Os pirilampos se confundem com as estrelas E como é bonito vê-las no firmamento a brilhar Pois meu amigo onde há tanta beleza Tu podes ter a certeza que a mão de Deus passou Com pinceladas coloridas cintilantes Com as cores mais brilhantes este mundo ele pintou Pintou a vida como sendo uma aquarela O mundo uma imensa tela Pintou céu, borbar e flor Deu passarinhos, fez a noite, fez o dia Também nos deu alegria Ergura, paz e amor Infelizmente este mundo tão bonito Se perdeu no infinito Que o tempo invasciou Oh bicho homem que destrói aonde passa Capou tudo com fumaça Aquilo que Deus criou Em pouco tempo Aquilo que Deus nos deu Logo o homem esqueceu E a cobiça lhe cegou Manchou as pontes Águas claras, cristalinas Com óleos e com resinas Nossos rios ele matou Faz-lhe chorando Escrevi esta canção Pedindo de coração Para o homem compreender Que a natureza está findando o seu caminho Deixa ao menos um pouquinho Pro seu filho conhecer Terei que assistir o teu casamento Pois me convidaste Para ser teu padrinho Tu irás do meu lado ao altar Mas depois eu voltarei sozinho No dia do teu matrimônio Perderei a esperança que eu tinha No altar eu darei para outro A noiva Que juro ser vizinha No altar eu perto de ti Ouvindo as palavras do grande Senhor Tu vai sorrir ao responder ao sim E eu sentirei um profundo amargor Quando nós saímos da igreja Ficará no meu pensamento Aquela que eu amei na vida Fui padrinho Do seu casamento Do seu casamento Junto aos convidados Você sempre alegre a sorrir Eu com o peito em pedaços Sorrirei somente pra fingir Vou embora sofrendo bastante Pra bem longe Pra bem longe tentar te esquecer Nunca mais eu quero amar alguém Para nunca voltar a sofrer E agora somente Música Quando um novo amor surgia em minha vida Eu virava as costas tentando esquecer Pois o compromisso de um matrimônio Não permite ao homem mais que um bem querer Com o passar do tempo, nossa vida muda E a gente percebe o tempo que perdeu Talvez por vergonha ou amor aos filhos Continua ao lado do amor que morreu Já estou cansado de tanto lutar De viver ao lado de quem não me ama Castigo pior é quando chega a noite Ter que aturar outra vez na cama Eu tomei agora uma decisão Não virar as costas para o coração O primeiro amor que me bateu no peito Saberei dar jeito de evitar ou não Por isso agora estou decidido Em buscar lá fora uma nova ilusão Procurar alguém que me dê carinho E saiba entender o meu coração Já estou cansado de tanto lutar De viver ao lado de quem não me ama Castigo pior é quando chega a noite Ter que aturá-la outra vez na cama De viver ao lado de quem não me ama A verdade é uma só, amigo A verdade é uma só, amigo Encostei os meus pábios nos pés Na hora do nosso adeus E o último beijo lhe dei Foi cruela despedida Separando as nossas vidas Chorando eu também chorei Nos seguiu por um caminho Eu também parti sozinho Amargo na paz sofrer Por eu ser um moço pobre E não ter sangue de nobre Não pude te merecer Não bastou meu amor verdadeiro Somente o luxo e o luxo e o dinheiro Conquistariam seus mãos Desde já que tudo acabou Pra bem distante eu me vou Talvez não te vejas mais Se bem que é tão grande a dor Que se talvez nosso amor Cruelmente se acabar Mas seja o que Deus quiser Esteja onde estiver Não deixarei de te amar Em nome do nosso amor Eu peço a nosso Senhor Que te dê felicidade Pois distante estarei Lembrando de quem amei Com toda sinceridade Também peço que jamais Pelos erros de seus pais Tu sofras minha querida Pois disto eu tenho certeza Não basta o luxo e a riqueza Pra quem ser feliz na vida Pra quem ser feliz na vida Nesse quarto triste Que me encontro agora Vejo com clareza O valor da vida Minha mocidade Aos poucos joguei fora Num mundo de sonho De ilusões perdidas Vencei ser mais forte Que a própria existência Apostei a vida Num jogo fatal Meu adversário Não teve cremência E a minha fraqueza Foi meu grande mal Nas voltas do tempo Joguei o meu barco Saí navegando No mar desta vida Nas fortes tormentas Nas noites de hoje Não soube remar Na alfragueira Bebida Já quase sem forças Pra me levantar Nem mesmo coragem Pra chorar de dor Neste quarto triste Que me encontro agora Sou morto vivo Sem nenhum valor Nas ondas do tempo Joguei o meu barco Joguei o meu barco Saí navegando No mar desta vida Nas fortes tormentas Nas noites de hoje Não soube remar Naufraguei o meu barco Naufraguei o meu barco Na alfragueira Já quase sem forças Pra me levantar Nem mesmo coragem Pra chorar de dor Neste quarto triste Que me encontro agora Sou morto vivo Sem nenhum valor Sem nenhum valor Caminhando Devagar eu vou pensando A procura de um alguém Caminhando Caminhando Muito triste Suspirando Desse alguém Que eu procuro Aos poucos Está me torturando Já estou cansado E tanto procurar Minhas pernas Já me doem Já não posso mais andar Esta mulher Está me deixando louco Cada dia que se passa Vou morrendo pouco a pouco Caminhando Devagar eu vou pensando Devagar eu vou pensando A procura de um alguém Caminhando Muito triste Muito triste E suspirando Esse alguém Que eu procuro Aos poucos Está me torturando Já estou Estou cansado Estou cansado De tanto procurar Minhas pernas Minhas pernas Já me doem Já não posso mais andar Esta mulher Está me deixando louco Cada dia que se passa Estou morrendo pouco a pouco Morrendo Pouco a pouco Eu não consigo nem respirar Sem ter alguém Falando de mim Porque meu Deus Que aqui nesta vida Esta maldade Nunca terá fim Se o consenso Não diz que o amor É a semente Da felicidade Porque que muitos Não querem entender E continuam Fazendo maldade O nosso povo Só pensa em dinheiro Procuram fama E posição Nem que pra isto Provoque a ruína De um semelhante Que é o seu irmão Eu, por exemplo Curtir com a amizade É um pensamento Meu desde menino Dentro da amizade Não me falta nada Meu dinheiro Pode ser meu assassino Desculpe amigo Se fui meio rude Neste meu jeito De simplicidade É o que sim Dedico com franqueza Não tenho orgulho E não tenho maidade Do mundo eu sei Que nada se leva Só o nosso gesto De amor e bondade E a caridade Que nós praticamos É o que nos vale Toda eternidade É o que se leva É o que se leva